Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento e a convivência do Agapornia, do Piriquita Australiana e da Calopsita. Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder as próximas notificações, tá bom? Então, o que acontece? O Agapornia, essa criancinha aqui, ó, esse aqui é um rosei colis malva. Os Agapornis são aves mais territorialistas, tá bom? Não que ele não fique manso, que ele vai ficar bravo, um monte de coisa, ó, ele é mansinho, mansinho, mansinho. São aves que ficam manso, certo? Mas são aves mais territorialistas. Então, o que acontece? É uma ave que vai querer mandar no território, vai querer mandar na gaiola, vai querer mandar no espaço ali que ele tiver, certo? Eu tenho um Agapornia aqui que convive numa gaiola com uma Calopsita. E não tem problema nenhum, os dois ficarem juntos, no meu caso. O que acontece? Vai depender também muito da geniosidade da sua ave, se ela é uma ave mais geniosa ou não. Pra isso, gente, aí depende mais de vocês, de observarem, se vocês quiserem juntar um Agapornia com uma Calopsita, se o seu Agapornia é esse Agapornia que eu falei mais genioso, mais mandão, mais briguento. No meu caso aqui, o Agapornia que tá com a minha Calopsita é um Agapornia bem sossegado. Tanto o Agapornia quanto a Calopsita. Vou mostrar um pouquinho ali eles pra vocês. Ó, os dois tão ali, é o Negão e o Will, tá vendo? Eles vivem de boa, sem problema nenhum. São duas aves ariscas, tanto o Agapornia quanto a Calopsita. E eu não tive problema em juntá-los. Eles tão ali já faz um bom tempo, eu sempre tô observando eles pra ver se briga, se não briga. E eu não tive problema nenhum em juntar eles. Eu não tive problema nenhum em juntá-los, certo? Sobre as Calopsitas. Na minha opinião, as Calopsitas são as aves mais carinhosas. E as mais mansas. Não que um Agapornia seja menos manso do que uma Calopsita, tá? Mas eu acho a Calopsita muito mais carinhosa. Tanto quanto o Agapornia quanto o Periquito. Mas isso também é uma coisa que vareia de cada ave. Porque eu tenho essa Calopsita aqui, ela é super mansinha. Ela gosta que aperta, ela gosta que beija, ela gosta que faz cafumé. Ela gosta que faz tudo com ela. E eu já tenho uma outra que ela não gosta de carinho. Ela não gosta de carinho. Ela fica na minha mão, ela fica no meu ombro. Ela gosta de ficar perto de mim, mas ela não gosta do cafunézinho. Entendeu? Ela não gosta. Agora, mas por que ela não gosta que você... Ela não fez nada. É uma característica dela. Ela não gosta e a gente tem que respeitar. Como eu também tenho o Blue, que é um Agaporni Personata. Dizem que o Agaporni Personata, ele é um dos mais geniosos, né? Que ele é mais difícil de amansar. Eu tenho um Personata, ele é mansinho, mansinho. E ele ama carinho. Ele ama ficar fora da gaiola. Ele ama ficar com a gente. E também tem os periquitinhos australianos. Volta aqui, meu amor. Pera aí. Os periquitinhos australianos. Gente, entre o periquito australiano e o Agaporni, O periquito australiano, na minha opinião, tá? Na minha opinião, pra conviver assim com outras aves, ele é melhor. Por quê? Ele não é genioso. O periquito australiano é uma ave que se dá bem com as outras. Ele não é territorialista. Ele não é genioso. Ele é uma ave sossegada. Então, se você quer ter, por exemplo, uma calopsita e um periquito, Ou uma calopsita e um Agaporni, Na minha opinião, não sei como é suave, Mas o periquito vai viver melhor com a calopsita. Pelo fato do Agaporni ser mais territorialista. Não que o Agaporni não vá viver bem com a calopsita. Vive também. Mas se você quer, assim, escolher entre duas espécies, Eu recomendo o periquito com a calopsita, tá? Eu tenho cliente que tem Agaporni com calopsita, Periquito com calopsita. Eu aqui, no caso, tenho os três juntos. Ou, no caso, que vocês viram ali, o Uiu com o Negão. Eles vivem tranquilamente. Eu só peço a vocês, que quando vocês forem juntar as aves, É que aqui também, o... A maioria que eu tenho junto aqui, eu tenho desde filhotinho. Tá? Os únicos que eu tenho aqui que são adultos, É o Uiu e o Negão. Os outros três, eles estão juntos desde filhotinho. Desde filhotinho. Eu não tive problema com nenhum dos três. Agora, sobre o comportamento, A calopsita é mais carinhosa. Ela fica, na minha opinião, muito mais mansa. Ela é uma ave muito mais carente. O Agaporni já é mais territorialista. Ele vai querer comandar, ele vai querer mandar na gaiola ou no território. E o periquita australiano é aquela ave, tipo, eu me dou bem com todo mundo. Entendeu? Não sei se é por causa do tamanzinho dele. Não sei se é porque é uma característica dele também. Aqui eu tenho pipoca. O pipoca, ele é muito mancinho. Ele se dá bem com todo mundo. Ele brinca com a calopsita. Ele brinca com o Agaporni. Ele brinca com os amiguinhos dele. Ele vai atrás. Eu vou mostrar um vidinho aqui pra vocês dos três juntos aqui no chão. Eu vou mostrar um vidinho. Vocês podem ver ali, ó. A calopsita já tá querendo fazer amizade. O periquitinho vai lá com ela, mas ela não tá muito afim. Ela tava fazendo amizade com os outros ali, amarelinho. O periquitinho quer ficar com ela, mas ela não gosta muito, não. Eles são aves bem mansinhas, tá? Desde filhote, gente, não tem problema. Se for pra ter mais de uma ave, assim, que eu digo, mais de uma espécie, eu recomendo o periquito e a calopsita. Se você quer escolher. Porque o Agaporni, vocês podem ver aí, ó. Vamos ver o que vai dar isso aí. Eles são mais territorialistas. Eles vivem melhor entre eles, tá? Não que o Agaporni não dê pra viver com uma calopsita. Como vocês viram, o Yu fica lá com o Negão. Mas isso depende também de ave pra ave. Que é aquela... Aquele Agaporni que eu tenho ali, ele é bem mais sossegado. Os machos, os Agapornis machos, eles são mais tranquilos do que as fêmeas, tá? As fêmeas são mais briguentas. São mais competitivas. Elas são mais dominantes, vamos dizer assim. Então, se você quer ter um Agaporni com uma calopsita, ou com periquito, ou com alguma outra ave, escolha um macho. Porque o macho, ele é mais sossegado. Se você não sabe o sexo da sua ave, você tem lá pra escolher uma calopsita, um periquito e um Agaporni. Escolha um periquito e a calopsita, tá? Que eles vivem melhor juntos. O Agaporni, ele já é um pouco mais briguento. Então, gente, se for pra escolher entre os três, você quer uma ave mansa, 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 mansa. Mas mansa sim, que você quer 100% de certeza que ela vai ser uma ave mansa. Eu recomendo a calopsita, em primeiro lugar. Depois o periquito, em segundo, tá? E o Agaporni terceiro, pelo Agaporni, se é uma ave mais territorialista, mais geniosa. Isso não é generalizando a espécie. Tem Agapornis que são super mansos. Tem sim, tem porque eu tenho aqui. Tem Agapornis também que são super arísticos, são super bravos. Como também tem calopsita, que são super mansas, super carinhosas, amam ficar carinhantes. E tem aquelas calopsitas mais chatinhas. Que mesmo sendo mansa, não gosta de carinho e a gente quer bicar o dono. Eu sei porque eu tenho das duas aqui. Como também tem o Agaporni super mansinho. E tem já que é o Agaporni espoleta, meio briguento. Agora, se você quiser escolher, se você não conhece o comportamento da ave ainda, e você quer ter certeza que você vai ter uma ave mansa na sua casa, escolha uma calopsita. Tá? Se você quer juntar mais de uma espécie, pegue a calopsita com o periquito. Mesmo ela sendo grandona e o periquito sendo pequenininho, a calopsita é uma ave mais... Como é que eu posso falar? É... Me fugiu? Ela é uma ave que consegue se dar melhor com as outras aves. Não vai colocá-la com papagaio também. O papagaio vai matar ela. Mas ela é uma ave mais sossegada, ela se dá melhor com as outras aves. Agora, se você tem aí na sua casa, eu digo isso porque eu tenho clientes, eles vivem, eles têm junto, assim, na sala, no quintal, na mesma gaiola, agapornis com calopsita. Tem agapornis que têm um temperamento mais tranquilo. E se você... Entre o macho e a fêmea, o macho, ele é muito mais sossegado do que a fêmea. Isso eu digo nos agapornis, tá? A fêmea, ela é muito mais territorialista do que o macho. Ela é muito mais briguenta do que o macho. Tanto que quando você põe dois agapornis juntos pra tentar formar casal, geralmente quem apanha é o macho, não é a fêmea. A fêmea bate no macho. Então, se você quer juntar um agapornis com uma calopsita, escolha de preferência um agapornis macho, tá? Um agapornis novo. É muito mais fácil você juntar duas aves novas do que duas aves com mais idade. E o principal de tudo, observe, observe, observe mesmo. Quando você for colocar eles na gaiola, vê se um vai bater no outro, vê se um deu certo com o outro. Preste atenção no comportamento deles. Fica sempre de olho, tá? Porque isso é muito importante. Às vezes a gente acha que deu certo, mas não deu. Aí, quando a gente vai ver, um tá comendo. Então, a importância do manejo é a gente sempre estar observando a nossa ave e conhecendo o comportamento dela. No caso desse folhetinho aqui, ó. Ele se dá bem com todo mundo. Esse aqui é o meu pipoquinha. Pipoquinha tem dois meses só de vida. Esse aqui é um pet meu. Ele é meu de estimação. Aí, aqui comigo, eu tenho o negão, o ciumento. O negão, ele nasceu aqui. Ele tá com 40 dias de vida. Ele tá disponível aqui. E eu tenho a calopsita, a amarelinha. Essa pessoinha aqui, que me deu um baita susto, porque ela tava ali no chão com todo mundo. Olha só onde é que ela foi parar enquanto eu filmava. Essa pessoinha aqui, ela é muito gostosinha. E essa aqui, ela é da minha cunhada. Eu dei de presente ela pra minha cunhada. Ela nasceu aqui no berçário. Ela é muito carinhosa, gente. Ela é muito carinhosa. Muito mesmo, de coração. Ainda sobre os agapornis, nós temos aqui o Blue, certo? O Blue, ele ama o meu celular. Vem cá, amor. Vem cá. Vem cá. Ó. Daqui a pouco ele vai no celular de novo, tá, gente? Não liga, não. Aí vai ficar fazendo barulhinho. O Blue, ele é um personata cobalto, tá? Eu não sei o sexo dele. Nós não fizemos a sexagem. Mas o Blue, ó. Ele é uma ave super carinhosa, super amorosa. Ele ama ficar com a gente. Ele é do meu namorado. Quando o meu namorado vem aqui, ele só dá atenção pro meu namorado. Ele esquece até que eu existo. E o que acontece? O Blue, ele é um agapone super carinhoso. Ele nunca picou a gente. Ele gosta de carinho. Ele gosta que aperta ele. Ele gosta que beija ele. Mas ele já não gosta de outras águas. Ele é ciumento. Ele é muito ciumento. Se eu tô fazendo vídeo e eu tô com uma calopsita aqui no ombro, por exemplo, e ele tá do outro lado, ele sai daqui, vem aqui pra pegar o pezinho dela. Então, depende muito do temperamento da sua ave também. O Blue, ele vivia muito bem com o outro agapone que a gente tinha aqui. Um personata verde ancestral. Mas, com o outro ave, ele já não se adaptava. O Blue ficou com o verde ancestral, inclusive é da minha madrasta. Eu já levei lá pra casa dela. Ele ficou mais ou menos uns dois meses com o verde ancestral. E eles se davam super bem. Mas o Blue já é um agapone que eu não consigo juntar ele com outra ave. Eu já tentei juntar com aquela calopsita lotino que tem aqui, aquela mansinha. Mas não dá certo. Ele ficava beliscando muito o pezinho dela e eu separei. Então, você tem que ver também a personalidade da sua ave. O Blue já tem uma personalidade muito forte com relação a outras águas. Com a gente, não. Com a gente, ele é super carinhoso. Se eu vou lá na cozinha, eu não cortei a asa dele. Meu namorado não queria que cortasse. Se eu vou lá na cozinha, ele vai atrás de mim. Ele fica no meu ombro. Eu só tô lavando a louça. Ele desce na minha mão pra tomar banho lá na água caindo da pia. Então, ele é assim. Ele é uma ave muito carinhosa. Mas já com outras, não dá muito certo. Já é diferente do Rosei Collis, o Negão lá. Tá, eu vou tirar uma fotinho, eu vou deixar a fotinho aqui. A fotinho aqui. Ele já se deu bem com as outras aves. Ele já se deu bem com a calopsita. Não coloquei ele com o periquito, porque o periquito é muito pequenininho. Eu realmente fiquei um pouco... Eu não quis colocar, não quis arriscar. Mas eu coloquei ele com a calopsita. Ele se deu muito bem com a calopsita. Porque o Negão, ele já é um agapornio mais sossegado. Então, eu não vi problema em colocar os dois juntos. No dia que eu coloquei... Blue, ó o rabinho, Blue. Blue, o rabinho. Blue. Blue, o rabinho. Tá bem na câmera, amor. Eu não vi problemas em colocar o Negão com o Will. Por ele ser um agapornio mais sossegado. No dia que eu coloquei, eu fiquei observando pra ver se eles iam brigar. Se ele ia incomodar a calopsita, né? Porque eles são, sim, territorialistas. Se ele ia incomodar a calopsita ou vice-versa. E deu tudo certo. Não tive problema nenhum em juntar eles. O Will tem 10 anos de idade. É a minha calopsita mais velha. É a minha... Blue deu stop no meu vídeo. Não pode, Blue. Não pode. Vem cá. Peraí. Você vai estragar a minha filmagem. Blue, desse jeito eu vou te pôr na gaiola. Gostosinho. Gostosinho. Esqueci até o que eu tava falando. Que o Blue deu stop no vídeo. Eu dei uma perdida. Eu fiquei observando eles. Ele não brigou com a calopsita. A calopsita não brigou com ele. E o Will é a minha calopsita mais velha. O Will tem 10 anos de idade. O Negão tem... Acho que um ano e meio. Dois anos, vamos colocar aí. Então, já é um agaporniador. A dica que eu posso dar pra vocês é vocês observarem e conhecerem o comportamento da sua ave. Antes de juntar as duas. Se você ver que já é uma ave um pouco mais agressiva, um pouco mais temperamental, eu recomendo que não junte. Gente, não junta porque não vai dar certo, tá? Ele vai querer bater na outra ave. Recomendo, se vocês querem juntar, juntar quando é filhote. Porque, pelo menos, eles já vivem juntos, já querem uma certa intimidade. Então, se você for juntar, se você quer ficar juntar, junta filhote. Se você quer juntar adulto, senta e observa. Mas não é sentar e observar por 5 minutinhos. Vê durante meia hora, dá uma volta, deixa sozinho, volta de novo, depois de uma hora, olha de novo. Fica observando barulhos, tem alguém gritando. Vai lá ver o que tá acontecendo. Então, quando é observar, isso aí é o ponto-chave do manejo é esse. É você observar. É uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, mas pra quem gosta, eu não vejo como trabalha. Eu gosto, eu faço de coração. Né, Bloom? E eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Qualquer dúvida, assim, que eu puder ajudar, vocês deixem aí no comentário. Eu respondo os comentários de vocês, tá bom? E o vídeo de hoje foi hoje, sobre um pouco do comportamento e do temperamento das três aves. Escalopsita, Agapornio e Periquito. Em especial, os Agapornis, Personato e Roseicollis, né? Que são duas espécies. O Periquito também tem duas espécies, tem o Australiano e o Inglês. Mas o Inglês eu nunca tive, nunca pesquisei. Não sei o temperamento deles. Não deve ser muito diferente do Australiano. Acho que muda mais o tamanho. Não posso afirmar também, porque eu não conheço. Mas vou procurar saber mais. Pra cá, se vocês tiverem alguma dúvida nesse ponto, eu puder ajudar vocês também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho